Onde ela bebeu o ufo? Não viu? Ela tirou o ufo e deixou de dentro. Ela botou o ufo no ufo. Eu não acho que o fragmento nem o cheiro. Estou achando que está úmido, molhado. Se não era assim, eu acho que ela bebeu o ufo aqui dentro. Estou vendo ali algumas partes de umidade cristalizada. Vamos olhar aqui direitinho dentro do ninho. Está molhado. Foi aqui que ela bebeu o ufo, tá vendo? Ela bebeu o ufo aqui dentro, tá vendo? Fila da puta. Pode olhar que está molhado. Molhado ainda. Foi aqui que ela bebeu. Sacana, tirou o ufo para a fila da puta. É um pastor preto dessa aí, não dá. Tem que desfazê-lo dessa fila da puta. Não presta. Obrigado. Tchau. Tchau.